No recurso ao TRF1, a empresa que teve a dívida do cartão de crédito parcelado pela Caixa alegou que houve a nulidade da citação por edital e a ausência de documentos hábeis para provar o vínculo como o contrato bancário. Defendeu ainda que ficou caracterizada a venda casada, pois o banco não viabilizou uma livre escolha de financiamento para os clientes. Na análise do caso, o relator, juiz federal convocado, Alisson Maia Fontenelle, destacou que a citação por edital não é nula porque só foi promovida pelo fato de a empresa não ter sido encontrada no endereço indicado nos cadastros do banco. Para o magistrado, o parcelamento automático é totalmente legal, pois dá a quem está endividado alternativas de crédito ou formas de pagamento com taxa de juros menores. Quanto à alegação de falta de provas pela não apresentação do contrato bancário, a 12ª turma aplicou o entendimento do próprio TRF1 de que em ação de cobrança referente a contrato de cartão de crédito, os extratos bancários juntados ao processo demonstram a existência da relação jurídica entre as partes e o valor do crédito utilizado pelo correntista. Com isso, fica dispensada a apresentação do contrato.